Mas uma ocorrência de receptação ocorreu na rua Maringá, em Rolândia. Ontem, um homem de 30 anos foi preso após vigiar um aparelho de som que havia sido roubado. Nesta sexta-feira, uma jovem de 18 anos, identificada como Andrea Ferreira de Souza, foi detida após adquirir um aparelho celular roubado. Segundo informações da polícia militar, um adolescente de 14 anos teria vendido o celular para jovem. Ainda segundo a equipe, o menino havia furtado este telefone na tarde de ontem, nas proximidades de um colégio estadual, localizado na rua Monteiro Lobato. Ontem, após o crime, o indivíduo conseguiu fugir e despistar os policiais. Já na tarde de hoje, o mesmo não teve tanta sorte e foi detido. O menino é morador da rua Capitão Chagas, região central da cidade. Com ele havia outro celular, onde o mesmo não quis informar aos policiais sobre sua procedência. Diante dos fatos, os envolvidos foram levados até a delegacia de polícia da cidade, onde seriam realizadas as devidas providências.